...mundial feminino, acredito que poderá ser o talento individual de uma Marlene, de uma Natasha Lee, de uma Ruta Ruto Lopes a fazer a diferença e levar a vencer da equipa. Atenção ao contra-ataque do Voltarega, jogada perigosa e ao golo da equipa do Voltarega, 1 minuto e 3 segundos. O Voltarega chegar à vantagem no marcador, para já a bala de água fria aqui na luz. Bola perdida na meia pista da equipa do Voltarega e depois um contra-ataque do Lourenço. Superioridade numérica, 3 para 2, aqui está a retinção, há aqui um lance em que Marlene sofre uma falta que não é assinalada, os árbitros não a assinalam e depois no contra-ataque, assistência de Adriana Gutierrez para uma companheira de equipa. E agora ali a oportunidade para a equipa do Voltarega e depois Barceló. Marlene. E o passe e o goooooool! Goooooool! Benfica! Rita Lopes! Assistência de Marlene Sousa, o Lourenço, aqui está a retinção, jogada individual, a levar a melhor sobre uma adversária, grande passe e à boca da baliza. Rita Lopes é empatar o jogo, a pouco mais de 19 minutos do intervalo aqui na luz. Eu acabei de ver o Nicoli e o João Rodrigues, sempre mais infelizmente. Marlene muito bem entrar pela direita. E agora a resposta do Voltarega, a resposta pronta. Praticamente 10 segundos envolvidos. Era o pior que podia ter acontecido. Depois do Benfica, está por cima do jogo e ter feito, depois de uma jogada fantástica de Marlene. E a Rita a finalizar também primeiro de uma maneira fantástica. Era o pior que podia ter acontecido agora o Voltarega. Está a repetição. Não sei se tem ali um pé. Dás um toque da bola culpa-te. O golo é marcado pelo número 4, a Berta Tarrida, que visa na partida. Benfica a menos de 20 segundos de espera pelo apoio. Grande passe, Inês Vieira. Não entra na grande área, rouba-lhe a bola a Adriana Guterres. Atenção ao contra-ataque do Voltarega e ao gol do Voltarega. 3-1. Bola recuperada por Adriana Guterres. Jogada individual, entrou na área, passou por Maca Ramos e conseguiu ali picar a bola para o posto mais distante. Tiago, é um gol fantástico. Não só a forma como ela pica a bola, mas reparaste quando está na seguição de um por um. Ela contemporiza. Olha, ela agora aqui parece que vai para dentro e puxa para fora. Tempo de espera, não é? Fantástico. Um gol fantástico. Não consegue sentar a Maria Vieira. Um gol fantástico. Estava a dizer, na minha opinião... E a daquela guarda-redes do Benfica, ela fecha o lance. Sim. Vamos sentir agora o 3-2. Ruth Lopes na cara de Teresa Bernadas. Ambiente frenético na luz. É o inferno da luz do pavilhão Fidelidade. Ruth Lopes vai rematar à baliza, tem de rematar. O remate à defesa, Teresa Bernadas. Ainda Ruth Lopes pode demarcar na recarga. Gola. Grande gol. Grande gol. Grande gol. Benfica. Benfica. Não foi à primeira. Não destina a jogada. Recuperou a bola. Partiu para a baliza Ruth Lopes. Levantou a bola. E levantou o pavilhão de Lourenço. Marca o Benfica. Marca Ruth Lopes. Reduz o Benfica. 2-3 do marcador. Benfica reentra na luta pela final da Liga. Não quero dizer, mas por um projeto que ele iniciou está a ter estes frutos. E agora é gol do Valtrego. Sorte para a equipa espanhola. Perto está a rir. É aquilo que nós dissemos. O Benfica marcou 17. Só foi aos 15.39. Lá está. Isto é... 2 minutos. 2 minutos. Acaba por... E podemos ter feito 3-3 naquela situação da Marca. O Benfica também não está com esta linha no sentido de... Tem sido penalizado de uma forma muito severa. Com lances menos felizes. E temos massacrado, massacrado. E não temos conseguido marcar. Agora há... No passo para a Marca. Bem jogado. Fantástico. Fantástico. Grande gol. Grande gol. Grande gol. Vai. 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 Manca. Marca. Marca ramos. Que golaço na Luz. O golenço. Rio também fica na luta pela final. Que gol. Um gol fantástico. Um gol fabuloso. Marca ramos 1 por 1. Partido determinada. determinada, fantástica consegui passar ali por meio de 3 depois de meter a bola para baixo para a guardiã do Voltega agora, importante o Benfica, 6 minutos é importante não sofrer agora sobra a bola para Marlene, superioridade numérica do Benfica, a jogar na meia pista das espanholas Marlene 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 ela tem o dom para o hóquei patinado Marlene Benfica gol Marlene 4-4 a luz levanta-se, explota alegria igualdade do marcador, o Glorenço do dia aberto para a final é mais que justo, é mais que justo nós dissemos que Benfica mesmo com 4-2 estava dentro ainda Marlene grande jogada entra na área bola para Maca Ramos remata Há pouco marcou Marlene desta vez assistiu marcou a Maca 5-4 do Glourenço Benfica na frente do pavio de oficialidade da Lua É verdade, nós tínhamos falado que a Maca estava a fazer um jogo fantástico parece estar já com faca no cinto na liga, não é? Como se chama dizer com faca nos dentes e está aí passando